A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom, então, esse tema é um pouco interessante, ou seja, eu vou falar aqui coisas que eventualmente vocês ouvem, ou tem informação diferente das casas, das pessoas que vocês ouvem, que vocês frequentam. Isso é normal, isso é normal na religião. A religião tem várias, você pode ter várias interpretações, vários entendimentos lá. Então, eu estou passando aqui o meu entendimento, do estudo que eu faço da teologia dessa religião, de outras religiões, eu sempre faço isso. O meu foco aqui é religião, teologia. Eu não estou aqui passando para vocês e preocupado em falar sobre ritos. Então, eu foco na questão da religiosidade, na religião, Deus e a teologia, na questão teísta. E trago a minha opinião baseada no que eu aprendo. Aprendo isso baseado em versos, em infá, em conteúdo religioso da religião. Então, eu passo as informações que eu tenho. E outras pessoas podem ver outras fontes, outras crenças, o que é bastante normal. Então, eu sempre alerto a isso. O fato de eu falar coisas aqui, eu não estou ali atacando pessoas que falam diferente. Eu estou dizendo aquilo que eu acho, estou dizendo aquilo que eu sei, estou dizendo aquilo que eu penso. Se outras pessoas falam coisas diferentes e se sentem chateadas porque eu contrariei elas, isso é muito comum nessa religião. Eu lamento, mas é isso, está certo? Esse é o mundo. A gente tem que ter as opiniões, tem que ouvir. Cabe a cada um avaliar as coisas do jeito que eu falo, as coisas do jeito que os outros falam e fazer o seu próprio juiz de valor. Bom, mas então, indo ao ponto aqui, para não ficar enrolando vocês. Já enrolai, deu um minuto aí. Então, indo à questão da mistificação. Então, nessa região, existe uma questão de mitos, de posturas, muita mistificação, na qual você é centrado em torno de muitas regras, muitas obrigações de comportamento, de não falar coisas, de fazer coisas, de proibições. Ah, cara, uma coisa mais interessante é a questão de proibições. Isso não vem só do candomblé, não. Os africanos são muito ligados nisso, o tabu, não pode ir a proibições. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, mais para frente. Então, todo mundo lá. E fica, o que acontece, que no final, cara, fica tanto formato, tanta regra, de como vestir, de como falar, de como se comportar, que as pessoas ficam, cara, extremamente ligadas. O que eu falo aqui é a parte ruim desse livro. As pessoas ficam extremamente ligadas nisso, na obrigação de eu ter que virar para cá e eu não posso fazer isso, e eu botei esse copinho aqui e ofendi um Deus, Deus vai me castigar. Caraca, é isso que norteia muito a cabeça das pessoas. Pode ser que a intenção original daquela pessoa, quando deu aquilo, não era essa, mas quando ela começa a cercar aquela pessoa, bombardear as pessoas com esse tipo de informação que vai entrar na cabeça das pessoas, é isso que você tem uma linha muito reta de comportamento ali, e você tem que chegar e se comportar daquela maneira, porque se você se comportar diferente, você vai ser penalizado com relação a isso. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, sobre esse ponto. Eu vou, o que eu estou falando aqui agora, eu vou fazer um vídeo que eu vou falar sobre o catolicismo, sobre a Bíblia, e eu vou voltar nesse assunto agora, sobre o ponto de vista de lá, porque eu quero fazer umas comparações, mas vai ficar para a próxima, está certo? Porque aí vocês vão ver o que são proibições, o que é mesquinharia, né? Se vocês acham que aqui tem muita proibição, vamos ver o que é mesquinharia. Bom, voltando ao ponto, então, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, que, assim, olha, não é essa a visão que eu tenho da religião. Não é essa a visão que eu aprendi do que Deus quer da gente, está certo? Eu vou continuar repetindo isso aqui. Olha só, o que eu aprendi vendo os versos de Fara, o que eu aprendi vendo aquelas centenas de histórias envolvendo o Orixá, envolvendo Deus, envolvendo o comportamento, o que eu aprendi foi o que Deus espera da gente é que sejamos pessoas ilibadas, que sejamos pessoas honestas, que sejamos pessoas honradas, que a gente viva, sejam pessoas confiáveis, que a gente seja pessoa gentil, que nós sejamos caridosos, que nós sejamos companheiros, e essa aí, a gente se importa nesses adjetivos. Então, seja, é isso que Deus espera da gente. Deus não espera mais. E os Orixás, que são manifestações de Deus, entendo, que são manifestações de Deus, é a mesma coisa, é isso que eles cobram de nós. E a Jé, né, as feiticeiras, é isso que elas cobram de nós, esse nosso comportamento adequado, ilibado, honrado, é o que na religião a gente chama de Iwapelê, Iwapelê, que é o caráter ideal, ou Iwarele, que é o bom caráter, é isso que a religião quer. Então, eu já falei isso em outros vídeos, que Deus quer da gente, isso. Isso significa o seguinte, que todo esse conjunto, todo esse conjunto de coisas que as pessoas inventam são desnecessários. Assim, vamos lá, em partes. Claro que todo rito, toda liturgia, existe uma forma de fazer, uma forma de você se comportar, como se direcionar. Isso não é um bom da Iwapelê, que cada um pode fazer das coisas que quiser. Isso é uma religião. Então, não existe essa liberdade. Por ser uma religião, que tem dogmas, que tem ritos, que tem liturgia, tudo tem uma explicação. Você faz daquela maneira, porque aquilo vai dar certo. Por que vai dar certo? Porque você está lidando com o mundo supernatural. Quando eu digo que vai dar certo, não estou dizendo que, para que você tenha a atenção de Deus, você tem que falar aquelas palavras naquela sequência, naquela hora, naquele jeito, naquele momento, naquela hora. Não é que você está falando, não. O que eu estou dizendo é, você pode se dirigir a Deus. Mas, quando você vai usar o supernatural, quando você vai fazer ritos, liturgias, essa parte de invocação dessas forças, existe uma forma de fazer, existe uma forma de não fazer. Existem alguns comportamentos. A parte de comportamento é, baseado no que Deus espera da gente, ou no comportamento correto, existe o que é comportamento bom, o que é comportamento ruim. Então, sim, existe um direcionamento. Toda religião, ela está coberta de valores. Ela está coberta de ética. Ela está coberta por um código moral. Então, o tempo todo, não existe uma religião aberta. Você pode se comportar de qualquer maneira. Não é assim que funciona. Sim, toda religião, é castradora, é limitadora de liberdade. Sim, toda religião é isso. Por quê? Porque a religião quer que você seja uma pessoa boa, que você se comporte bem, que você seja uma pessoa exemplar. Você não pode ser uma pessoa exemplar, você é uma pessoa egoísta, você é uma pessoa que olha para os seus interesses, para que olha que é bom para você, que você seja uma pessoa que está olhando você receber e não está preocupando com os outros. Então, sim, a religião será castradora, no sentido de que vai te dizer como você deve se comportar, que é um comportamento ético, que é um comportamento não ético. Então, nisso, sim, ela vai ter a restrição. Mas, essas... Só que as pessoas passam do limite dessas coisas. Então, tem uma invenção de proibições que não pode fazer. E eu queria dizer para vocês, a mensagem é só, essa não é uma religião baseada em proibições. Não é uma religião baseada em negações. Você não pode direcionar o seu comportamento. E você? Se você tem uma casa, você não pode direcionar a sua casa em dizendo para as pessoas o que elas não podem fazer o tempo todo. Essa é a questão do comportamento. Mas, sim, você tem que dizer como elas devem se comportar. Essa não é uma religião baseada nisso. Não é uma religião baseada em proibições. Não é uma religião baseada em não. É uma religião baseada em sim. Em você crer, em você ter fé, em você se comportar bem, em você ser uma pessoa correta. É baseada na parte positiva das pessoas e na parte negativa. Então, não se impressionem com isso, com esse conjunto de proibições absurdas que as pessoas criam e de comportamento e tudo mais. Os africanos, eles têm uma coisa que eles chamam de tabu, que você não pode ter proibições. Se você estiver quebrando esse tabu, você vai ter problemas. De onde vem isso, né, cara? Isso realmente faz parte da tradição deles. Eles, assim, esses africanos que vêm para cá, que têm essa mente mais desse tamanho, né, do carocinho de ervilha, eles vêm com essa figura de tabu, de proibições, que você, olha, você tem o duro, você tem que saber se as proibições não façam isso, senão uma coisa terrível vai acontecer para você. É isso mesmo. Por quê? É isso mesmo. Os caras vêm para cá, refugiados econômicos, com o carocinho de ervilha na cabeça e têm certeza, assim como os caras daqui, sabe o seguinte, como você consegue controlar pessoas, como você consegue induzir pessoas, fazendo que elas se sintam erradas o tempo todo, fazendo que elas estivessem usando coisas, isso é igual aos católicos. Os católicos, eles dizem que você tem um pecado original, que você já nasceu errado e que eles têm que salvar a sua alma. Para eles salvar a sua alma, você já está errado, então você está o tempo todo errado. O tempo todo você comete pecado, então você está o tempo todo devendo para eles. Então o padre acha ótimo que você deve para ele o tempo todo, você tem que estar o tempo todo se corrigindo e se martirizando. Olha só, não é essa a visão que eu vi nessa religião. Hoje em dia eu vou falando centenas de versos e posições teológicas, mitos e não sei o que. Não vi nada disso. Eu vi que as pessoas têm que ter comportamento e sim existe o proibição. Mas essa coisa dos africanos, voltando, o pessoal dos carocinhos de ervilha, é o seguinte, eles têm uma ligação muito própria, eu vi isso, eles têm uma ligação muito própria com o orixá, o que vem disso? Eles têm certeza, os africanos têm certeza absoluta que os orixás viveram na terra e que eles lá na Nigéria, os ourope e os orubás, são todos filhos descendentes de orixá. É assim que eles entendem, é assim que eles entendem a religião. E se eles são descendentes, todos eles são, então sim, você tem o povo, aquela região é o povo de Ogum, o povo de Oxum, eles têm alguns orixás que as pessoas culturam, mas tem, eles têm lá, então ele tem certeza daquilo. Então ele sabe o seguinte, todo mundo aqui da família é do orixá, essa coisa que a gente tem aqui de cada um ser de orixá, eles não têm, eles não têm, lá todo mundo tem o mesmo orixá. Eu vou fazer um vídeo que eu vou comentar mais sobre isso aí, eu tenho mais assuntos, esse assunto merece, estamos aqui no décimo minuto, é isso que eu quero. O assunto merece falar mais, mas eu estou só falando nisso, eles têm essa certeza absoluta, eles têm essa certeza absoluta. E por isso ele tem essa certeza absoluta, é por isso que eles dizem que nós não temos orixá nenhum. Eles dizem que não tem, eles não acreditam que os orixás passaram do velho mundo para o novo mundo, está certo? Passaram para cá e aqui começaram a passar nas pessoas. Eles não acreditam que o orixá é uma coisa universal, que qualquer pessoa pode ter um orixá, que o orixá pode ter de todo mundo. Por quê? Porque na cabeça do pessoal da semente de ervilinha, que veio para cá, os refugiados econômicos, ou enganadores, ou traficantes religiosos, o que é? Eles são os filhos dos orixás. Então, para você ter um orixá, você tem que ser descendente dele. E nós não somos descendentes de ninguém. Ah, mas temos um zanguinho aqui do escravo. Eles ignoram essa parte, está certo? E é irrelevante saber, porque senão você não poderia ter ninguém no mundo. Se você não fosse filho de um filho, de um filho, de um filho, de um filho, você não teria. Então, a visão deles de Deus, de religião, é essa. Eles são descendentes e ponto. E nessa história da descendência, os orixás, é uma coisa que eu já comentei várias vezes, os orixás têm elementos no qual eles têm força, têm axé. Então, os orixás são manifestações de Deus, são várias manifestações. E por que cada orixá tem uma manifestação diferente? Porque se o orixá tivesse todos os poderes, todas as negócios, ele seria o próprio Deus. Então, não seria lá. Então, Deus se divide em vários. E os orixás têm coisas que lhe trazem axé, tem coisas que lhe dão força, que lhe dão energia, e essas coisas similares. Então, aquelas coisas que não pertencem ao conjunto de coisas daquele orixá, são os proibis, são os ebó, são os tabus, aquilo que você deve evitar. Quando você consome aquilo, ou quando você faz aquele tipo de coisa, você está enfraquecendo o orixá, como você faz parte disso, então aquilo é uma coisa que te enfraquece. Aí eles passam essa visão para todo mundo, todo mundo fica preocupado. Meu Deus, eu estou quebrando um tabu e por isso que eu estou infeliz. Olha, você está infeliz porque você é uma pessoa que não estudou, que você não trabalha, que você é vagabundo, ou porque você é uma pessoa que não se preparou, não se dedicou. Então, assim, por N motivo, por que não tem mente a fé que você é uma pessoa que maltrata as pessoas, cara, se você não está bem é porque você tem N motivos de comportamento para fazer. Não é porque o seu orixá está querendo o seu mal, está certo? Então, o que eu queria dizer, já queria dizer, ah, isso aí, está. Essa questão das proibições, existem algumas, está certo? Em algumas casas, faz algumas questões, alguns ritos, mas essa não é uma religião baseada em proibições e você não deve ficar preocupado com isso. Quem precisa ficar preocupado com as coisas de bom que você faz para as pessoas, com o bom comportamento que você deve ter. Essa não é a religião do copo que está meio vazio, está certo? É a religião do copo que está meio cheio. Essa é a história verdadeira. E não se liguem nesse tipo de coisa. O direcionamento seu para ficar o tempo todo preocupado se você está pisando num negócio de certo, é só uma forma de te controlar, de te deixar inseguro para que você possa o tempo todo estar atrás dessa pessoa, o tempo todo de alguém, tentando saber qual é a forma certa de fazer, de proceder, de andar, de caminhar, de falar, porque é a forma que vai te dar sucesso. Então, eu queria dizer para vocês isso, que depois de ter tudo isso que eu já vi, toda essa parte aí, toda a teologia que eu vi, assim, olha só, eu não reconheço essa religião, eu poderia estar dizendo que é verdade, mas não é. Eu não reconheço essa religião como seja uma religião baseada em restrições, em proibições, nesse tipo de comportamento, nesse tipo de mesquinharia de comportamento pequeno. Não é isso que vai lhe fazer feliz, não é isso que vai lhe trazer bênçãos, está certo? Então, não fiquem preocupados com as coisas mesquinhas, fiquem preocupados com as coisas grandes, fiquem preocupados com Deus e os orixás no caminho para você chegar até ele, está certo? Um abraço a todos. Todo o conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative os sininhos da notificação para saber quando os vídeos novos são lançados.